Oi gente, tudo bom? Está começando mais uma semana nesse meizinho de dezembro, um mês que todo mundo gosta. Por que, tia? É um mês que começa a pintar a casa, começa a ajeitar. A casa já fica cheirando a festa, né? Porque esse ano tem que ser uma coisa bem zen, né? Então, estamos começando a nossa aulinha, depois de falar desse mês maravilhoso que eu amo. Então, vamos lá. Nossa aulinha de português hoje é um assuntinho novo. Vocês sabem que os assuntos são sempre em forma de tarefa no caderno. Então, hoje a gente vai falar de ação. Ação é a mesma coisa de verbo. Como vocês só têm noção das coisas, então você vai aprender o que é ação. Ação, gente, aí você tem que... O que é ação? É, essa ação, ela indica o que cada um pode fazer, entendeu? Ação é o que eu estou fazendo. É o que o animal está fazendo. É o que o homem está fazendo. Então, ação indica o que cada um pode fazer ou realizar, certo? Vou dar algumas ações aqui para vocês. Por exemplo, estudar é uma ação. Quando você está estudando, você está praticando alguma coisa, o estudo. Então, estudar é uma ação. Que depois, o ano que vem, vocês vão estudar como verbo. Fazer ação. O próximo é abrir. Abrir qualquer coisa. Abrir uma porta, abrir um refrigerante, certo? Abrir um pote de sorvete. É uma ação que você está realizando, certo? A ação. Então, abrir é uma ação. O que você faz. E qualquer uma pessoa realiza isso. Cortar é uma ação também. Cortar o quê? Cortar uma melancia, uma faca ao comer. Não tem um talher? A faca corta. Então, cortar é uma ação que você está fazendo. Aí pode estudar o livro. Então, você está fazendo o quê? Estudando. Então, estudar é a ação. Abrir é uma ação. E cortar é uma ação. O próximo, que é a ação também, é ajudar. Quando você ajuda alguém, você está praticando uma ação. Entendeu? Então, a ação indica o que cada um pode fazer. Então, hoje, eu estou trabalhando com essas quatro ações aqui. Estudar, abrir, cortar e ajudar. Ok? Nossa tarefa de casa é muito fácil. Temos dois quesitos, não sabe? No primeiro quesito, tem assim, marque com um X as palavras que correspondem a ações. Então, eu tenho aí quatro quadrados. Você é uma ação? Não. Estudar é uma ação? Sim. Vai marcar um X. Azedo é uma ação? Não. Gente é uma ação? Não. Pai é uma ação? Não. Abrir é uma ação? Sim. É algo que eu estou praticando. Cortar é uma ação? Sim, também. Ajudar é uma ação? Sim, também. Então, vocês vão procurar onde estão essas quatro ações. Lembrando que é o que você realiza ou alguém. E vai marcar um X. Ok? Lá vem o nosso segundo quesito. Aqui, gente. Todo mundo adora. Todo mundo, gente. Todo mundo. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, a Mula Sem Cabeça. Todo mundo adora isso. Quando eu coloco o segundo quesito. Nosso segundo quesitinho. Escreva seu lindo nome completo. Olha que legal. Ok? Estamos agora encerrando o caderninho, tá? Volto daqui a pouco com nossa tarefinha do livro. Oi, gente. Voltei. Agora nós vamos trabalhar com nossos dois livrinhos. O nosso livro de português. E o nosso caderninho de atividade, que daqui a pouco eu pego. A página que vocês vão abrir é a 212. Na 212, vamos trabalhar com a letrinha Z, que está no nosso alfabeto. É a última letrinha do nosso alfabeto. Temos Z aqui. Letra de impressa, Z maiúsculo, Z minúsculo. E letra cursiva, Z maiúsculo e Z minúsculo. Ok? Abrir aí na página 212. Ao abrir na página 212, você vai colocar a datazinha de hoje, que é dia 7 de 12, segunda-feira. Tá? Então, vamos lá. Primeiro aí no nosso livro, é o terceiro quesito. Tem assim. Complete com a sílaba, que é falta. Antes disso, a famílinha do Z, que é muito importante. Deixa eu colocar com outro lápis, porque esse aqui está ruim. Ó. Zá. Zé. Zi. Zó. Zu. Zão. Encerramos a famílinha do Z. Ok? Então, vamos lá. Esse desenho aí, o nome dele é azulejo, que bota na pia da casa. E antigamente colocava no banheiro. Azulejo, ele está faltando uma sílaba dessa. Qual é? Muito bem, acertou quem disse zu. Ó, ele aqui, ó. Então, completa com esse aí, um quadradinho. E depois, embaixo, escreve num quadradinho o nome todinho. A, zu. Lê, jô. Próxima figura é buzina. Tá? Já tem bu e já tem nada. Faltando o quê? Ai, gostei. Falaram aí Zi. Muito bem. Olha aqui o Zi. Você pega o Zi, completa no quadradinho. Depois, escreve o nome buzina. Agora, depois que você fez tudo isso, você vai usar o quê mesmo? As linhazinhas que vocês costumam não usar corretamente. Primeiro nome que tem aí. Tem azulejo e buzina. Vou fazer aqui, ó. A. Aqui não. Aqui. A. Zu desceu. Lé subiu. Jó desceu. Tá vendo como é que se usa? Certo? E o próximo é buzina. Eu tenho que fazer pra vocês, porque vocês não estão usando corretamente a nossa linhazinha. O próximo é buzina. B sobe, U na linha. Z sobe, Z desce e na linha. Buzina. Ó. Eu usei as linhazinhas azuis, ó. Elas foram feitas pra nos ajudar. Pronto. O próximo agora aí. Vamos para o quarto quesito. Esse aí deu o terceiro. No quarto quesito tem assim. Encontre em contorno, no diagrama. Palavras com Z. Então, eu tenho aí pra vocês procurarem cinco palavrinhas. No primeiro aí, nós temos Zagueiro. Vou botar com essa letra, porque vocês vão achar com essa. Zagueiro. Procure aí e circula. Está no caça-palave. Na linha de baixo, nós temos Anzol. Gente, é só pegar os nomezinhos que tem a família do Z. O próximo nome é Azeitona. Tia, por que a senhora está usando essa letrinha? Porque eu estou trabalhando com cruzadinha. Azeitona. Na próxima linha, temos Zíper. O que será Zíper? Zíper, antigamente chamava de Flash. É aquilo na calça, que você sobe e desce. Na saia, na calça, no vestido. Zíper. E o último, não temos cinco, não. Nós temos seis. Embaixo, nós temos duas palavrinhas. Doze. Doze. Procura aí. E Zangão. Tia, quem é Zangão? Não tem abelha? Zangão é o maridinho da abelha. Pronto. Então, essas seis palavras estão aí no caça-palabra. Pronto. Fizemos isso no quarto quesito, né? No quinto quesito, vocês vão colocar as palavras que vocês acharam dentro dos retângulos aí embaixo. Então, zagueiro, anzol, azeitona, azeitona, Zíper, doze Zangão. Ok? Pronto? Vamos lá. Agora, nós vamos pegar nosso caderninho de atividade. Olha ele aqui. Abram aí na página 62. Vamos continuar com a famílinha do Z. Presta atenção. De novo, vamos usar as linhazinhas. Deixa eu pegar um lápis bom para fazer as linhas. Olha as linhazinhas aqui. Vou usar. Tá tudo louco aí. E vocês, preste atenção no quesito. Página 62. Coloca a data de hoje, não pode esquecer. Tem assim. Ordena as sílabas, descubra palavras com a letra Z. Aí tem. Azeitona. Tá louco. Você vai botar em ordem. Azeitona. Embaixo tem anzol. Depois tem gazela. Tia, o que é gazela? Gazela. Não tem bambi. Tipo aqui, ó. É a mulher daquele filmezinho do bambi, tá? Gazela. Que é o veado, né? Não é veado, outras coisas que dizem por aí feia, não. É o nome do animal. Então, esse aí é a mulher dele, tá? Aí tem zíper. Dezenove cozinha. Lembrando que você tem que ordenar. Aí, sílabas estão todas loucas. São seis nomes. Azeitona, anzol, gazela, zíper, dezenove cozinha. Ó. De novo, gente. Azeitona. Olha aqui. Usando a linha certinha. Depois, vamos ter anzol. Veja quem sobe e quem desce, tá? Depois, temos zíper. Zíper tem acento. Agudo, porque eu falo pra fora. Zíper. O próximo, dezenove. E assim vai, tá? Dezenove. Ok? Tem mais nome, viu? Ainda tem gazela e cozinha. Pronto? Com essa tarefa, nós encerramos nossa tarefinha do livro e do caderno de casa de português. Mas ainda vou voltar. Me aguarde aí. Vamos tomar algo, hein? Tchau, 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 tchau.